Boa tarde galera, aqui da Rivas Game, tá? Quero mostrar pra vocês que eu vou colocar esses dois games pra venda Só o aparelho, tá? Destravado e sem o leitor Primeiro quero mostrar aqui a carcaça, o quanto tá filé Top Vou falar o modelo de cada um também, tá? A lateral dele é a outra Aqui é a parte traseira, tá faltando essa tampinha, tá? Mas no Mercado Livre aí é coisa baratinha, menos de 20 reais Tá? Deixa eu mostrar aqui em cima Tá sem amarelado, tá sem amassado, sem trincado Isso aqui no caso desse Tem um risquinho aqui em cima Tá passando o U ali do Sony E esse aqui é um modelo japonês, tá? Esse modelo aqui, ó, 5.500 Beleza? Daqui a pouco eu vou mostrar por dentro E esse é um PS One Sem amarelado também Porém, esse aqui tem um trincado que eu vou mostrar daqui a pouco Com certeza isso aqui foi um tombo, tá? Ele tá aberto, mas ele consegue fechar de boa Na hora que fecha aqui Ele vai fechar e vai ficar desse jeito aqui, ó, tá? Esse é o detalhe desse game aqui Porém, placas funcionando 100% também, tá? Deixa eu mostrar aqui em cima Sem amarelado, sem riscão profundo, tá? E tem esse trincado, tá? E Esse é o modelo dele Beleza? Todos eles vai sem leitor Ou seja, esse é o diferencial Porque tá difícil Eu gosto de usar leitor original Mas não tá tendo leitor, tá? Então, tô mandando ele aqui Desbloqueado, tá? Beleza? E os parafusos e o chicotinho do leitor tá aqui Tá? Agora vou mostrar esse outro aqui por dentro Ó, tá completão também, tá? Tá desbloqueado Isso aqui, a placa tá parafusada Mas a placa tá funcionando tudo ok Beleza? Vou ligar aqui pra vocês verem, ó Funcionou, tá? É só colocar o leitor E jogar E também tá com o parafuso dele também, tá? Parafusos originais Esse também tá ligando aqui, tá? Ó, liguei Liguei Ok Só recapitulando Vai os dois aparelhos Sem leitor Sem fonte Sem jogo Sem cabo a ver Sem cabo de energia E sem memory card Beleza, pessoal? Obrigado Tchau, tchau